A história de um homem, seus sonhos, seu destino, a saga de um vencedor, dia 25, dia de Natal ao meio-dia, os sonhos de um sonhador, a história de Frank Aguiar, pela primeira vez na TV, com exclusividade, um presente de Natal da TV Antena 10, na comemoração dos seus 25 anos. Os sonhos de um sonhador, um filme para emocionar toda a família, com Gustavo Leão, Rose Campos, Nelson Xavier e a participação especial de Chico Anísio. Quarta, dia 25, dia de Natal, ao meio-dia. Oferecimento Natal Paraíba, seja feliz. E Natal Carvalho, o Natal de toda a família.